Legendas por TIAGO ANDERSON Olá amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para falar desta vez sobre Ungoliant, a Antiluz. E esse vídeo foi pedido por muita gente, então vamos aos novos. Foi pedido pelo Christian Crisley, pelo César Augusto, meu xará, grande abraço, pelo Tiago Pontes de Moraes, pelo 1504 Swan, pelo Kelvin Farias, Lucas Rodrigues, Lohan dos Santos, Lud, Felipe, Felipe Simões, o Rafael Pesual, o Cleidon Medeiros, vulgo Popeye, o Alan Santos, o Fábio Costa, o meu grande amigo e irmão de notas também, Jarbas Aquino. Vamos entender o que ou quem era Ungoliant. Vamos primeiro unir tudo o que nós sabemos sobre ela. Vamos fazer aquele catadão que a gente tem de informações, mas eu vou começar pelos nomes dela. Porque ao longo da construção do Legendário, o Tolkien mudou o nome dela cerca de 14, 15 vezes, seja com grandes modificações ou com pequenas modificações. E a gente sabe que, para o Tolkien, a raiz filológica de uma palavra, a origem dela, o real significado de determinado termo é muito importante. Por isso que a gente vai começar pelo nome, assim como a gente fez lá em Galadriel. Só foi possível entender exatamente qual é o nome da Galadriel, porque a gente puxou aquela origem do nome. Se você não viu ainda, tem o TT 93 aqui, somente sobre a Senhora de Lothlórien. O histórico do nome da Ungoliant começou pelo primeiro termo chamado Moro, e aí do Moro também virou Muro. Então, eram dois termos parecidos que tinham a ver com um termo chamado Primeval Night, que em português ficaria o Espírito Primitivo da Noite. Então, a primeira vez que a Ungoliant foi nomeada, ela foi chamada de Espírito Primitivo da Noite, que é esse Moro ou Muro. E isso aí está lá no The Book of Lost Tales Part 1, ou seja, no primeiro volume do History of Middle-earth. Depois desse nome, Tolkien mudou o nome dela para dois termos que são semelhantes em significado, mas escritos de formas diferentes, que é aqui ó, Wirilome e depois Gwerlum. Esses dois nomes querem dizer Tecedora de Trevas. Então, apesar de eles serem escritos de formas diferentes, é porque estão em línguas diferentes, mas o significado é Tecedoras de Trevas. Seguindo essa sequência do histórico, eu estou pulando vários, pessoal, porque tinham 14, 15, eu estou indo só pelos principais. A gente já chegou numa forma bem semelhante à que a gente tem hoje, que é do Quenya, Ungoliant. Tem esse W aí, Ungoliant, e quer dizer Aranha das Trevas. Então você viu que já saiu Tecedora das Trevas, entrou Aranha das Trevas, mas sempre Trevas. O primeiro era Noite, depois Tecedora de Trevas, agora Aranha das Trevas. Esse Ungoliant com W está no The Book of Lost Tales Part 2, mais especificamente no Conto de Tinuviel, que depois veio se tornar Beren e Lúthien. E a última versão é Ungoliant, com essa trema aí em cima do E, e depois saiu E, ficou Ungoliant, que é a forma ajustada do Sindarin, porque Ungol é Aranha. Agora vamos ver como ela aparece. A primeira citação que a gente tem da Ungoliant no Silmarillion diz que ela morava numa região sombria, conhecida como Avatar, na região Sul de Aman. E eu falo exatamente dessa região Sul de Aman no TT 21, nas Dicas para Iniciantes e Iniciados em Tolkien Parte 1. O link está aqui embaixo. Todos os TTs que eu estou indicando, o link está aqui embaixo. E lá eu falo dessa parte do Avatar. Vou até colocar uma imagem aqui que vocês vão ver bem como que era essa parte meio de trevas da Terra-média. Quem quiser saber mais sobre mapas e localizações, pode conferir também o TT 87, que é a resenha do Atlas da Terra-média. Muita gente está tendo dificuldade para comprar o Atlas da Terra-média, e eu sugiro vocês tentarem através da Livraria Cultura. Porque a Livraria Cultura de São Paulo, do Conjunto Nacional, é uma grande livraria e ela aceita encomendas, tá? Então, normalmente, ela aceita encomendas. Alguns anos atrás eu encomendei o meu, chegou rapidinho, 15 dias e estava lá já. Ok, então vamos pegar os termos e trechos que a gente tem na sequência do Silmarillion para a gente montar um quebra-cabeça, ou pelo menos tentar. É dito o seguinte, os Zeldar não sabiam de onde ela teria vindo, mas alguns diziam que, em épocas muito remotas, ela descera da escuridão que cerca a Arda, quando Melkor, pela primeira vez, contemplara com inveja o reino de Máui. Olha só, então os Elfos não sabiam, mas alguns diziam que ela tinha descido da escuridão, depois que Melkor olhou a Terra com inveja. Vamos juntar isso daí. Por quê? Porque no TT da Dissonância eu falei que Melkor criou algumas coisas sem perceber. Será que o Goliant também teria sido uma criação que Melkor fez pelo tamanho e inveja dele e aí ela surgiu? A gente vai ver. Quem não conhece esse TT que eu estou falando é o 127, está aqui pertinho desse daqui. Mas a gente vai ver isso aí ainda. Continuando no Silmarillion, é dito o seguinte, E que no início ela fora um dos seres que ele corrompera para o seu serviço. Um Goliant, no entanto, renegara seu senhor, por desejar ser senhora do seu próprio prazer, tomando para si todas as coisas a fim de nutrir seu vazio. Se arrastara na direção da luz do reino abençoado, pois unciava pela luz e a odiava. Então os Altos Elfos não sabiam direito, mas achavam que era um espírito subordinado a Melkor. Vamos seguindo em outra citação. Numa Ravina, morava ela sob a forma de uma aranha monstruosa. Olha que interessante, porque os Ainur, quando eles desciam aqui, seja Valar, seja Maiar, eles escolhiam uma forma, eles escolhiam ser homens, ser mulheres, então tem isso. Sobre essa questão da forma da aranha, olha aqui, tem um desenho muito legal, que é de um artista chileno chamado Sebastian. Eu vou colocar aqui embaixo o portfólio dele, tá? Então assim, do Senhor dos Anéis e da história do Tolkien ele tem pouca coisa. Mas olha que demais isso daqui. Aqui a gente tem o Morgoth segurando a Silmarillion na mão direita, é importante, essa mão direita é dito, uma espada aqui. E a gente tem pelo menos dois, quatro, seis, oito Balrogs aqui, com asas. No caso dele os Balrogs tinham asas e rabos aqui. Mas os chicotes de fogo e tudo mais, as espadas de fogo. E aqui a Ungoliant, olha, ela não só tem a forma de aranha, mas ela tem braços de mulher. Então ela é meio Ganesh, aquele deus com cabeça de elefante da mitologia da religião indiana. Então aqui eu achei muito interessante isso, que é uma mistura de braços de mulher com as patas da aranha. E eu acho que a proporção e tamanho dela está muito interessante. É assim que eu visualizo. Eu vou colocar aqui daqui a pouco uma Ungoliant Titânica, que roda pela internet. Mas se eu pudesse fazer uma proporção tanto dos Balrogs quanto de Morgoth, quanto da Ungoliant, seria exatamente essa. Eu acho que essa é a ilustração que eu acho mais bacana em questão de tamanho, de dimensões assim. Vocês vão conferir ela em alta resolução aqui no link. Vamos seguir então nas leituras, porque só através delas que a gente vai poder chegar em alguma coisa. O Silmarillion ainda diz, Um manto de trevas ela teceu ao redor de ambos. Lembra que ela era tecedora de trevas no comecinho do The Book of Lost Tales? Então, um manto de trevas ela teceu ao redor de ambos, quando Melkor e ela avançaram. Uma antiluz, na qual as coisas pareciam não mais existir, e os olhos não conseguiam penetrar, porque ela era vazia. Essa história da antiluz foi o termo que eu usei aqui. Eu não chamei Ungoliant a grande aranha. Eu chamei ela de a antiluz, porque era o termo que o Tolkien mais gostava de usar para ela. Então, ela era uma antítese de Varda. Varda é a luz, são as estrelas. E a Ungoliant é exatamente o contrário. Ele é o vazio, a escuridão, o vácuo. Inclusive, existem algumas teorias aí de pessoas que estudam que achavam que o Ungoliant era o vácuo, era o vazio em si, uma personificação do vazio, era uma antimatéria, um buraco negro. Será? Eu acho que todas essas teses são até interessantes, mas eu não vou por aí não. Então, vamos ver aqui quando eles destroem as árvores e vão fugir para Beléria. Naquela hora, criou-se uma escuridão que parecia não ser uma falta, mas um ser provido de existência própria. Olha, a escuridão era quase que um ser de tão densa que ela era. Pois ela era, na realidade, feita de maldade a partir da luz, e tinha o poder de penetrar no olho, entrar no coração e mente e sufocar a própria vontade." Tolkien... é surreal, né? Não tem como. Olha essa descrição. Então é isso que nós temos no Silmarillion. Nós já vemos o poder dessa questão de luz e escuridão. E aí nós vamos para o The Book of Lost Tales, lá no Home, no History of Middle-earth. Enquanto no Silmarillion os Elfos não sabiam o que ela era, no The Book of Lost Tales nem os Valar sabiam. Elas só sabiam que ela tinha vindo do vazio e que era um espírito primitivo das trevas, que é aquele Moro, ou Muro. Em outros dois volumes, do History of Middle-earth, que é o Morgoth's Ring, e o War of the Jewels, por aqui, ela é retratada como Serva de Morgoth. Mas nenhuma outra informação ali realmente vai fazer uma boa sequência aqui para a gente. A gente não consegue tirar nenhuma grande informação daí. Então, ok. Nós já vimos tudo no Silmarillion, já vimos tudo no History of Middle-earth. Antes de entrar nas cartas de J.R.R. Tolkien, eu quero mostrar aqui aquele artista que eu falei, que é a Ungoliant Titânica, né? Olha o tamanho do Melkor aqui, vai até a metade do meu dedão e olha o tamanho dessa Ungoliant, não cabe nem na tela. Gente, é impossível existir um ser desse, por mais que ela tivesse feito uma série de coisas, né? A proporção aqui não tem cabimento. O artista é muito talentoso, porque a arte é muito bonita, muito bonita, as cores, gosto de toda a arte. Mas a proporção é absurda, né? Não tem como existir um ser desse. Esse artista é o mesmo que fez esse Ancalagon Titânico aqui. Olha o tamanho do Yarendil e das Águias aqui, olha. Nem o Fora Undor é capaz de enfrentar esse Ancalagon, tanto que tem outros dragões menores aqui que seriam até enfrentáveis pelas Águias, mas isso aqui não tem cabimento, né gente? Quem quer saber mais sobre o Fora Undor tem aqui o tamanho dele, que ele era bem grandão e tal, mas nem ele mesmo conseguiria enfrentar esse Ancalagon. Então, apesar das artes serem muito bonitas, pessoal, eu não gosto desse negócio titânico, das coisas com dimensões absurdas. Eu realmente não acredito que Tolkien pensava dessa forma. Falando de outra arte, lembra que era dito que ela morava numa ravina na região sul de Aman, lá em Avatar? Essa aqui é uma imagem de uma artista alemã que eu peguei no Deviantart. Todos esses artistas eu peguei no Deviantart, né? Exceto a do John Ho, que eu ainda vou falar. Ela se chama Lady Elef, deve ser. E essa artista aqui, ela fez um negócio que eu achei muito interessante. Aqui a gente vê uma aranha com uma proporção interessante, perto do Morgoth, totalmente aceitável. E aqui ela fez um degradê de escuridão, então está bem escuro. Você só vê a silhueta aqui. E aí conforme vai passando as cadeias montanhosas, você vai vendo que a luz vai adentrando no cenário. Então é mais ou menos isso mesmo. Ela vivia se escondendo na escuridão e ansiando pela luz. Então eu acho muito interessante essa arte aqui. Eu gosto bastante dela. Agora vamos ver o que nós temos sobre aranhas nas cartas de J.R.R. Tolkien. Na carta 163, de 1955, Tolkien responde algumas coisas sobre supostos traumas que ele teria, ou medos de aranha. Porque foi indicado que Tolkien teria medo de aranha e por isso que ele fez a Laracna e tudo mais. E o Tolkien desmentiu isso daí, falou que não terá nada a ver não. Olha só o que ele disse. Mas eu sabia mais ou menos tudo sobre Gollum e seu papel, e sobre Sam e o caminho que era guardado por uma aranha. E se isso tiver algo a ver comigo sendo picado por uma tarântula quando eu era criança pequena, as pessoas podem pensar o que quiserem, supondo o improvável que alguém esteja interessado. Só posso dizer, eu não me lembro de nada sobre o fato e não saberia sobre ele se não tivessem me contado. E não tenho aversão a aranhas a ponto de entrarem em pânico. E não tenho impulso para matá-las. Geralmente, resgato aquelas que encontro na banheira do banheiro. Olha só. Então ele fala claramente. Você quer achar que eu tenho medo de aranha, você acha, mas não é isso. Na verdade, as aranhas foram escolhidas para o hobbit da Floresta das Trevas, porque o pessoal começou a falar que o Tolkien tinha colocado a aranha no hobbit e a aranha no Senhor dos Anéis, quando na verdade o Tolkien tinha uma mitologia que tinha uma sequência, né? Então, as pessoas não tinham entendido a magnitude ainda, até porque o Silmarillion não existia. Só existia aquele resuminho ali no final do Retorno do Reino, os Apêndices, o começo dos Apêndices. Na verdade, Tolkien colocou essas aranhas, em especial no hobbit, porque o seu filho, o Michael Tolkien, tinha medo de aranha. Então ele fez isso para ficar, entre aspas, vilões que o filho dele realmente ia achar que o Bilbo era corajoso por enfrentar. Pulando para outra carta, na carta 144, que é a minha predileta, que eu falei no TT 33, é dito o seguinte, ''As aranhas gigantes eram elas próprias apenas a prole de um Goliant, a devoradora Prímeva de Luz, que em forma de aranha auxiliou o poder escuro, mas que no fim querelou com ele. Não há assim qualquer aliança entre Laracna e Sauron, apenas um ódio comum.'' Então, ela falou que definitivamente Laracna não era vassala de Sauron e nenhum Goliant era vassala de Morgoth. Então, o que os Eldar achavam, os Elphos achavam, já não é bem por aí. Então, nós vamos agora por eliminação, igual nós fizemos no Tom Bombadil. Lembra que a gente foi eliminando? O TT do Tom Bombadil está aqui. Muita gente se perguntava sobre ele, e a gente falou sobre ele e sobre a esposa dele, a bela Fruta Douro. Ok. A primeira opção é, seria ela uma Valié? Não. Ela não é uma Valié. Por quê? Se inicialmente ela era uma vassala de Melkor ou não, a gente ainda estava em dúvida, a gente tem que lembrar que apesar do Manwe ser o grande Vala, os outros estão subordinados a ele, mas não por uma vassalagem, mas apenas por um respeito, ou consideram um líder. Então, não existe uma Valié ou um Vala que é vassalo do outro. Então, não tem como o Ungoliant ser uma Valié, sendo que ela não poderia ser vassala de um outro Vala. Então, a gente já tira daí. Mas, sempre tem alguém que vem com as mesmas perguntas. Então, vamos começar com as perguntas de sempre. É importante lembrar que todos os Valar são nominados. Então, é dito, os Valar são estes e aqueles. Estão nominados ali no Silmarillion. Algumas pessoas falam, mas ela assustou diversos Maiar, ela envolveu Tulkas, o Valente e quase matou Morgoth. Sim, de fato ela fez isso, mas foram três variáveis somadas que geraram esse resultado. Variável número 1, Ungoliant já tinha o seu próprio poder, que era grande, porém misterioso, e a gente não sabe medir isso. Então, ela já era poderosa. Variável de número 2, ela ganhou mais poder. Vocês lembram como o Karkaroff, aquele grande lobisomem, aquele lobo gigante, não era lobisomem, aquele lobo gigante que o Juan enfrentou, o cão. Aliás, ainda vou falar do Juan. O Karkaroff ficou completamente ensandecido quando engoliu uma Silmarillion. Uma Silmarillion. E a Silmarillion, na verdade, tinha a luz de uma das árvores. Se ele ficou daquele jeito, completamente louco, por um pouco da luz das árvores que tinha numa Silmarillion, imagina um Goliant que drenou as árvores. Um Goliant que drenou as duas árvores. Imagina isso. Coloca em proporção o Karkaroff ter engolido uma Silmarillion que tinha um pouquinho de luz, e é um Goliant que drenou toda a luz das duas. Depois disso, ela secou os Poços de Varda, que é de onde saiam as luzes das estrelas e tudo mais. E ainda por cima, ela devorou pedras preciosas, bonitas, que tinham saído lá de For Menos. Então a gente está falando que além dela já ser poderosa, ela fez tudo isso. Ela ficou completamente louca e foi inchando e crescendo. Variável número 3. Isso daqui todo mundo passa batido. Pessoal, lembra que eu falei no vídeo de dicas para iniciantes e iniciados? A gente tem que ler com calma, degustando, destrinchando o livro, em especial o Silmarillion. Olha o que é dito aqui no capítulo 9, da fuga dos Noldor. Porque tem uma leitura muito sutil ali. Nessa parte que eu vou ler, eles acabaram de chegar em Beleriand, e a Ungoliant fala para o Morgoth que ela quer Silmarils também. Ela já tinha engolido aquelas gemas, aquelas pedras preciosas de For Menos e ela queria Silmaril. E o Morgoth responde o seguinte para ela. Olha o que o Morgoth responde. Ele está falando que transmitiu poder para a Ungoliant. E ela disse, pois, com o meu poder que te transmiti, tua parte foi feita. Não preciso mais de ti. Estas pedras tu não terás, nem as verás. Eu as tomo para mim e para sempre. Ungoliant, entretanto, se havia tornado enorme enquanto ele ficara menor, pelo poder que dele havia saído. E ela se rebelou contra ele, cercando-o com uma nuvem e o enredou numa teia de tiras grudentas para sofocá-la. Sim, aqui é dito duas vezes que o Morgoth passou poder para ela. Então a gente vê que ela já tinha um grande poder, ela ingeriu toda a luz e outras questões que tinham luz, que tinham beleza, porque ela se alimenta disso, e ainda o Morgoth ou Melkor tinha passado o poder dele para ela. Por isso que ela ficou tão grande. Então não quer dizer que ela é uma Valier ou uma poderosa Vale. Quer dizer que ela tem uma natureza muito peculiar e que sai do padrão dos Valar. Então a gente não pode falar que ela é uma Valier. Aliás, eu falo que ela não é. Passando para a segunda hipótese, seria uma Maia? Talvez. Mas eu acho que não. Eu coloquei aqui o mapa de Beleriand, que eu já tinha falado para vocês. Esse mapa é o meu mapa predileto de todos os tempos. Achei ele super legal, bem informativo, para usar no celular. É fantástico. No TT 54, sobre os Balrogs, o Sérgio fala que os Balrogs são os servos mais poderosos de Melkor. Ou seja, mais poderosos que os Dragões. Então quando a Ungoliant tenta atacar o Morgoth, que eu acabei de falar do poder que transmitiu, foi aqui, no estuário de Dranguist. Nesse estuário de Dranguist, o Melkor, quando ele foi atacado, soltou um grito. E aí essa região tem um eco natural das montanhas e ela ficou chamada de Lamoth. Nós temos aqui o estuário de Dranguist e Lamoth, que quer dizer o Grande Eco. Por quê? Nessa cadeia montanhosa aqui, quando você fazia um grito, ele ecoava. Então quem leu a história do Tuor, de Gondolin, sabe que ele passa por aqui e consegue até degustar melhor. Olha que legal. Se você estiver lendo a história de Tuor nos Contos Inacabados, ou no próprio Silmarillion, fala... Na verdade nos Contos Inacabados fala mais. Ele passa por aqui e ele escuta um eco. Você só vai poder entender por que tem esse eco se você lembrar da história da Ungoliant com o Morgoth. Então ele gritou, os Balrogs vieram de Angband e aí eles brigaram aqui e a Ungoliant fugiu por aqui. Então ela veio parar em um lugar que se chama Ered Gorgoroth, que era uma cadeia montanhosa entre a floresta de Doriath e as montanhas que circundavam a região de Dorfônio, na região onde morava o Barahir e o Beren. O que acontece é que depois que a Ungoliant chegou aqui e encheu o local de trevas e criaturas nefastas, o Ered Gorgoroth mudou de nome para Nandungoreth. Por que chama Nandungoreth? Porque isso quer dizer Vale da Morte Horrenda, em élfico. Então como ela não conseguia entrar aqui por causa do Cinturão de Melian, tem até um desenho aqui em branco do Cinturão de Melian, esse local aqui acabou ficando meio que das trevas. Sobre esse local é dito o seguinte no Silmarillion, ''Pois outras criaturas nefastas em forma de aranha ali habitavam, desde os tempos das escavações de Angband. E ela copulava com essas criaturas e as devorava.'' Então olha só, existiam outras criaturas em forma de aranha aqui. A Ungoliant copulava, ou seja, se reproduzia com elas e depois as devorava, as comia também. Então isso lembra muito a questão da Viúva Negra, que é muito conhecida, que ela mata o macho. Tem uns vídeos no YouTube que é super engraçado. A Viúva Negra é enorme e o macho tem metade do tamanho dela. Depois que eles fazem a cópula, o macho tem que sair correndo. Às vezes ele dá sorte e às vezes já era. Então acontece que foi aí que se multiplicou e daí que a gente teve Laracna e as aranhas da Floresta das Trevas. Mas sobre Laracna e as aranhas da Floresta das Trevas eu vou fazer um TT só sobre ela e já vai sair. Tá bom, galera? Só esperar um pouquinho. Mas, afinal, estamos falando se ela é ou não é uma Maia. Igual Melian, ela procriou. A partir do momento que procria, o Maia fica preso ao corpo. Ele fica atrelado a essa forma física. Ele só consegue voltar para Aman basicamente de forma espiritual. Isso até seria um indício dela ser uma Maia. Mas não é dito em lugar nenhum que ela era uma Maia. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque Tolkien fala claramente de todos os Maiar no Silmarillion. Ele fala do Sauron, fala dos Balrocs, fala da Melian, dos cinco Istari. Então, tá vendo como todos os Maiar são citados e são claramente ditos que são Maiar? Eu não acredito que Tolkien tenha deixado o Ungoliant de fora disso por acaso. Eu acho que ele realmente quis deixar ela porque ela não é uma Maia. Ele não quis citá-la como uma Maia. Então assim, tudo indica que ela não é uma Maia. Tem uma ou outra questão ali dela procriar, dela ser um espírito. E aí ela seria antítese de Varda, como eu disse, que é da Luz. Mas eu não acredito que seja. É uma hipótese aberta, mas eu não coloco fé nisso aí não. Será que ela seria uma dissonância na música? Será que Melkor a criou em Ainu Lindale sem querer? No TT da dissonância, o TT 127, eu expliquei que a dissonância era uma nota que gera estranheza, que ela podia ser boa ou ruim. E aí eu volto para aquela citação. Os Eldar não sabiam de onde ela teria vindo. Mas alguns diziam que, em épocas remotas, ela descera da escuridão que cerca Arda, quando Melkor, pela primeira vez, contemplara com inveja o reino de Manwy. Então, até pode parecer, porque pelo pensamento de Melkor, ela surgiu da escuridão. Então seria um efeito colateral, inconsciente. Antes de falar disso, eu vou falar dessa ilustração aqui. Essa ilustração muita gente conhece, que é o Melkor e a Ungoliant destruindo as árvores. E essa ilustração aqui é capa do volume 10 do History of Middle-earth, do Morgoth's Ring. Então toda essa série que eu tenho, todas as 13 capas são ilustrações do John Howe. Então eu citei esse daqui porque tem Ungoliant nesse livro, né? Também resolvi fechar com essa ilustração que eu acho muito bonita. Vamos lá. Será que ela realmente é uma dissonância? Nós temos duas hipóteses nesse caso. A primeira seria uma criação consciente de Melkor. Só que nós sabemos que Melkor não cria. Ele apenas deturpa. Então seria, no máximo, algum espírito. Ungoliant seria um espírito que veio com ele e tomou a forma de aranha. Então essa é a primeira hipótese. Então a dissonância não pode ser proposital. Melkor não pensou e criou ela na música. Isso é fato. A segunda hipótese é uma criação inconsciente de Melkor, assim como foi o floco de gelo, a neve, a geada, a névoa, as nuvens, a chuva. Então assim, Melkor criou coisas sem querer. Será que ele poderia ter criado Ungoliant com essa tamanha inveja, essa coisa que ele tinha que nutrir? E por isso que fala que a Ungoliant, em forma de aranha, tinha que nutrir um vazio pela luz? Porque é dito que Melkor detestava a luz e ele desceu do fogo até as trevas. Então você tem uma coisa aí. Melkor, como não podia dominar a luz, ele resolveu ir para as trevas. Então até teria uma ideia aí. Então como é o seguinte. Então seria que no meio de Ainulindale, Melkor teria dispersado seu poder e com a inveja, criado Ungoliant sem perceber. Mas assim como foram os anões para Auler, uma criação, será que essa criação não deveria ser chancelada por Eru? Ou seja, Ilúvatar não deveria aprovar isso? É aqui que está a coisa mais estranha. E isso que vocês vão escutar agora eu nunca li em nenhum outro lugar. Pelo menos eu não li em nenhum dos grandes estudiosos de Tolkien. Nós temos que recorrer ao cristianismo para chegar em algum tipo de conclusão. Algumas vertentes cristãs explicam que algumas coisas estranhas no mundo são os arcanos de Deus ou os mistérios de Deus. São propósitos que são tão elevados que nós nunca entenderíamos. Então muitas vezes a pessoa fala, mas por que aquela pessoa boa morreu e a ruim está viva? Por que isso acontece? Isso são os mistérios de Deus. Eu não estou entrando no mérito de ser certo ou errado. Estou falando que fé é assim. Se você é cristão ou você é a seita ou não. É simples. Então esses arcanos de Deus são grandes propósitos que nós na nossa pequenez não conseguiríamos entendê-los. Tiramos isso das seguintes partes do Silmarillion. Então falou Ilúvatar e disse, poderosos são os Ainur e o mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, e todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram irem mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Lembra isso da dissonância, né? E segue. Então os Ainur sentiram medo e ainda não compreenderam as palavras que lhe eram dirigidas. E Melkor foi dominado pela vergonha, da qual brotou uma raiva secreta. Essa história é da raiva secreta brotar. Do Melkor querer a luz para ele. Como ele não conseguia, ele atravessou o fogo e foi até as trevas da Ungoliant surgir da escuridão. Tudo isso é muito parecido. Existe um modus operandi aí. Seguindo outro trecho. E depois que os Ainur haviam olhado por algum tempo calados, Ilúvatar voltou a dizer. Contemplem sua música. Este é o seu repertório. Cada um de vocês encontrará aí, em meio à imagem que lhes apresento, tudo aquilo que pode parecer que ele próprio inventou ou acrescentou. E tu, Melkor, descobrirá todos os pensamentos secretos de tua mente e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e subordinados à sua glória. Ou seja, se Ungoliant foi uma criação inconsciente de Melkor, Eru Ilúvatar a autorizou. Olha que doideira. Sem que nem mesmo os próprios Valar tenham percebido. E isso torna o mistério ainda maior. Seria então um dos mistérios, um dos arcanos de Deus. Ou seja, se primeiro o Ungoliant foi resultado da inveja, da ânsia de Melkor, na dissonância, e ele criou isso sem querer. E se Ilúvatar chancelou isso é porque existe um grande plano para Ungoliant e ela só foi parte daquilo. Então por isso que muita gente não consegue acreditar no cristianismo, porque parece que algumas coisas, alguns maus são criados por Deus. E na verdade o cristão entende que tudo faz parte de um grande plano e que nós realmente não podemos entrar no mérito disso. Tudo tem um porquê e nós simplesmente não conseguiríamos entendê-los. Quando eu digo que nem os Valar perceberam isso, tem a ver com o primeiro parágrafo do Silmarillion, porque diz, e ele lhes falou , propondo-lhes temas musicais, e eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo eles cantaram cada um sozinho ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar, da qual havia brotado e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Então isso reforça o mistério da mente de Eru, porque a mente de Eru é imensa, e cada um dos Valar só entende um pedacinho. Então até mesmo os Valar são pequenos perto de Eru. Então uma das hipóteses seria, ela seria uma dissonância criada por Melkor, sem que ele soubesse, inconsciente, e que dentro dos planos de Ilúvatar, a Ungoliant teve, entre aspas, autorização para existir e criar tudo o que criou, toda aquela bagunça. E sobre o fim da Ungoliant? Até nisso existe mistério. É dito no Silmarillion o seguinte, Do destino de Ungoliant não há história que fale. Contudo há quem tenha dito que teve seu fim há muito tempo, quando em sua fome extrema ela própria acabou devorando a si própria. Até o fim dela é atípico, porque a primeira versão do Legendário é morta por Eärendel, que depois veio a ser o Eärendil. E nas outras variações nem tanto, não tem muita questão. Mas aqui até o fim dela é atípico. Parece que até o fim dela veio de algum plano maior. Pelo menos é o que eu penso. Então, na conclusão, ela não é vala, ou dificilmente seria uma vala, dificilmente seria uma maia, e até mesmo dificilmente seria uma dissonância. Porque ainda existem tantos sis. Se ela foi fruto de Melkor, se Eru deixou. Então o que ela é? Eu não sei. Ou melhor, eu e o Sérgio, nós não sabemos. Até que se achem novas cartas, existem cerca de 200 cartas novas do Tolkien, entre aspas novas, cartas que não foram publicadas no livro das cartas de J.R.R. Tolkien. Até que a gente possa ver essas cartas e que ali tem alguma grande informação, ninguém pode responder essa pergunta. Ninguém. São apenas hipóteses. Eu pesquisei tudo o que tinha sobre ela. Todos os grandes livros do Wayne G. Hammond, da Christina Scholl, do Michael Martinez, o The History of the Hobbit. Enfim, olhamos muito, o Sérgio me deu uma ajuda nessa pesquisa, e a gente fez um cruzamento de informações. O que eu acho é que ela pode estar mais tendenciosa a ser como os Entes, as Águias, Tom Bombadil, Frutadouro, que é um espírito de outra categoria, que tomou forma de Aranha, mas que a gente não consegue categorizar ainda. Mesmo que ela fosse fruto da dissonância, ela ainda seria de outra categoria. Ela seria ainda um ponto fora da curva. Ela não segue um padrão. Ela veio de fora, tomou forma, se reproduziu como Melian, se reproduziu como os Entes e as Águias. Então é bem misteriosa. Mas eu trouxe essa vertente cristã para vocês, musical cristã. Para você que ficou decepcionado em ter assistido esse vídeo imenso, informe que a gente não tem todas as respostas pessoal. Na verdade, nem mesmo Tolkien assistia. Tolkien tem alguns textos, eu ainda vou procurar a frase, mas que ele fala que ia descobrindo as coisas dentro do mundo dele, e ele não tinha todas as respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. Pelo menos a gente deu esse panorama geral. Deixo aqui, por favor, a opinião de vocês. Peço que vocês entrem no nosso grupo do Facebook, Dragão Verde, acessem nossa fanpage, o Twitter, temos o blog, temos muita coisa, pessoal. Também peço que se vocês quiserem comprar algum livro da Amazon.com.br, vocês entrem em contato com a gente. Tem um link aqui embaixo que você pode comprar alguns livros. Se tiver algum livrinho específico que você não achou um link, manda um inbox para a gente pelo Facebook que a gente cria um link para você. Você compra o livro, paga o mesmo preço, vai receber direitinho, só que aí a gente é comissionado. Isso não aumenta em nada para você o custo, tá? É só uma comissão que a gente ganha aqui para ver se ajuda a manter o canal, porque o canal não se mantém sozinho, né? A gente que investe nele. Eu espero que vocês tenham gostado, que compartilhem, que curtam, que comentem com os amigos, deixem os joinhas aqui e qualquer coisa mandem um recado para a gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Namariê. Namariê.